Não deu pra mim ir pra casa do Luan, não foi nem pra casa da chuva, problemas familiares aqui na minha casa. Mas, pô, eu vou fazer um rap aí do Taos aí, porque quando eu não era neutro eu já via o Taos e o Luan, entendeu? Então é esses dois que me inspiram aí a fazer o que eu faço e ser o que eu sou. E esse daí é do Assassino Preto. E esse daí é do Assassino Preto. E mais uma vez, feita-os. Quando eu me play, tamo junto, brother. Mas não forro que eu te conto também, brother. Se minha raiz conviveram no passado dos Assassinos, meus antepassados, foi valente na luta com os templários. Porque o seu mestre teve que me derrotar. Quando se passasse de novo o Assassino, que a sua família abandonou o seu estilo. Edio é seu nome e manteve o mesmo espírito. Ronaldinho é seu nome e manteve o mesmo espírito. Os Assassinos são nós. E minha raiz conviveram no passado. E minha raiz conviveram no passado dos Assassinos. E meus antepassados. E o tempo histórico dá o mais hoje em dia. Então honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade que tem que ter nesse país. Justiça e liberdade que tem que ter nesse país que tem sua jornada, que teve as regulações que na sua vida procuravam. Ouve aí, porra. Ouve aí, deputados corruptos. Senão eu vou ficar sem pune. Nós queremos um Brasil melhor. Mais emprego, mais escola. Entendeu? Esse é o recado. Safados corruptos. Lembra daquele menino. Quero apenas mais um índio. E aí, dá licença de caminho. Ronaldo Cona, o guerreiro. Vai morrer de mais nada, sente medo. E ele entrou para a linhagem. Fazendo revolução, sobravura e coragem. O coração, no frente da batalha, fez a frente. Sua família, sua gente. O tarde, ele venceu até seu pai. E a Charlie Lee. Mas não foi capaz. O britânico tentaram o matar. Pode ir no parar, quem nasceu para guerrear. De origem mil, digo a Ronaldinho. Conor, QA, assassino, Queen. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Só tenho para falar com vocês. Que nessa cidade vai ter que mudar e crescer. Que é o pai do primeiro mundo, entendeu? Enxergar isso. Esses deputados aí. Entendeu, galerinha? Então, a assassina Queen é o rap que me remove por dentro, que me dá ira, que me dá raiva, que me dá sangue nos olhos de ter o corrigir certo. Porque, tipo, eu não gosto, não gosto de errar dos mãos. Hoje, teve um negócio que me lhe comentou ao lado, é que vem de casa, mas Deus é primeiro na frente, entendeu? Nós temos que mudar nosso país. Nós lutar pelos nossos direitos, entendeu? É nosso, mas de ninguém não. Não é ninguém que vem não, filho, entendeu? Bandeira preta, explorador naval. Muita treta. Gata, cunha em busca por riqueza. Mágico, com frieza. Cimento do terrível, barba riqueza. Perigoso no mar, uma fortaleza. Detregue, temia, os inimigos. Esse vídeo já ficando por aí, valeu? Muito obrigado, não deu pra mim ir pra casa do Luan, mas segunda-feira estarei lá, valeu? Um grande abraço pra todos aí. Visualize e dá like lá, valeu? Tamo junto. Saiu uma voz aí, mas tá tranquilo, entendeu? Isso é normal, que em casa é fogo, sabe, né? Mas valeu, obrigado por tudo aí. E tô com 600 e... 600 e 2 inscritos. Eu só tenho que agradecer a vocês que tão fazendo isso por mim. Fé, fé, meu irmão! Tamo junto sempre, galera! Valeu!